Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje o dia começou cedo aqui em casa. Eu vou sair agora, eu vou me arrumar, enfim, vou me arrumar e vou, eu vou num laboratório porque eles me ligaram pra me refazer lá o exame. Enfim, aí hoje eu vou sair com a Carol também e vou levar ela no oftalmologista, só que eu não marquei, gente, eu vou levar ela e vou ver se eu já passo, né, porque toda vez que eu vou nessa clínica eu vou assim, eu não marco, eu vou e se tiver em casa, a gente se encaixa e vai. Aí eu vou aproveitar e passar e vou passar também, né, porque, enfim. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, meus amores, já sabe, clica aqui no gostei e se inscreva no meu canal. Acabei de acordar, tá, gente? É, agora eu vou fazer um café. Minha casa tá suja, suja, não tem noção, gente. Ontem não deu pra não fazer nada. Hoje também vai ter corrido, mas acho que amanhã eu vou dar uma faxinada nessa casa aqui porque eu não tô aguentando. Vai começar a ficar aquele cheiro de sujo, sabe? Não que tenha assim sujo, não, mas tá sujo, né, tá precisando dar limpar aqui na casa. Então agora eu vou cuidar, fazer um café, né, pra... Vamos tomar pra poder eu ir fazer mais amizade. Porque agora você pode, né, você não precisa estar em junho pra fazer mais amizade de sangue. Você pode ter tomado café, meio de fim. E é isso, daqui a pouco eu gravo mais pra vocês. Deixa eu cuidar aqui pra nós se arrumar, pra nós sair. Hoje o dia vai ser louco. Oi, meninas! Já fiz meu café, tô tomando meu café aqui, ó. Carol tá ali lavando a louça e assistindo o canal da... Qual é o nome dela, ó? Vanessa? Lino? Vanessa Lino, gente. Carol adora, ela mora na Holanda. Aí é bom porque ela lava a louça pra mim, né, dela vai assistindo o vlog também. Porque ela mostra muito caso, assim. Carol tá ali, ó. Deixa eu cuidar aqui, gente. Daqui a pouco a gente não vai sair. Ó, você tem que tomar banho, hein? Hein? Cuidado, gente. Vamos no café. Vou ter, gente. Eu vou... Eu não sei se eu passo alguma coisa aqui na minha cara ou vou assim, sabe? Porque eu não tô... Eu acho que eu vou só arrumar minha sobrancelha. Eu não vou fazer meios, né? Gente, é... Ó, ontem eu peguei... Tá vendo? Eu lavei a louça ontem e tá vermelho aqui, ó. Aqui também, ó. Tudo é legício aqui, gente. Isso toma um remédio. Esqueci de tomar. Aqui, ó. Aí começa a coçar que eu peguei. Gente, gente, eu não sei o braço. Eu adoro essa daqui, ó. Já tá acabando a minha. Tá até com buraco já no meio aqui. E eu não achei. Outro dia eu fui na 25 e não encontrei essa. Gente, eu tô com uma olheira hoje. Não dormi direito, né? Assim, eu não tô dormindo. Eu falei pra vocês, né? Por causa dos antialérgicos, dos horários que eu tô tomando. Às vezes eu não consigo dormir a noite inteira. Cedo, assim, sabe? Eu tô assistindo Power Camp, gente. Tá repou. Adoro aquele programa. Viciei, sabe? Tô viciada. Viciada. Tô gostando muito. É... O que que eu ia falar pra vocês? Ah, tá. Será que eu passo alguma coisa no rosto, gente? Eu tô aqui indecisa. Só passa? Não passa? Só passa? Não passa? Gente, esse creme aqui, ele é muito bom. Ele tá até guardado aqui na gaveta com a cabeça que é sério. Ele é um creme de hidratação pro rosto. Ele tem protetor solar. E ele é da La Roche. Ele é muito bom. Os produtos da La Roche são maravilhosos. Esse aqui, gente, eu tenho porque eu ganhei. Ele é carinho, tá? Ele custa cento e poucos reais. Mas esse aqui eu ganhei, então... É... Tem um cheirinho maravilhoso. Pronto. Hidratei a pele. Não sei se eu passo uma basezinha bem leve, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou passar. Eu vou usar essa daqui, ó. Da Ruby Rose. Que eu tô passei e não aconteceu nada no meu rosto. Deixa eu passar. Vou tirar essas olheiras aqui que ninguém merece. Eu fiz essas olheiras aqui, né? Já perdi. Já? Elas são curtas. Curtas ou apertadas? Apertadas? Apertadas. Vamos fazer um short, então. Que assim fica. Quando não dá pra uma coisa, dá pra outra. Novinha calça mesmo. Tem certeza de que não dá? Sim, mas ela é de cintura alta. Não tá dando mais, não? Como assim não tá dando? Ela não liga no mundo pro próximo, sabe? Ela veste qualquer coisa e vai. É bom assim, né? Tá nem aí pra nada. Acho legal isso aí. Agora sim também que dá adolescente. O importante era sair. O show Mames. Mames era assim. Vai, Elton, uma café. Eu já tô pronta aqui. Já põe o sapato? Deixa eu passar só. Fazer só um contorno aqui. Não vou passar blanche. Nada, né, gente? Fazer um contorno aqui rapidinho. É verdade. Que horror! Ah, porque não estudou, né? Eu fechei com sete e meio. Muito pouco, João, João. Muito, 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 muito pouco. Aí, Carol, você já tomou café? Vamos? Tá, porque eu tô começando a fazer o trabalho, né? Eu tô começando a fazer o trabalho, né? Mas eu acho que você não, não. Já fechei com nove. É? Ó, fechei com nove. E eu vou pegar uma coisinha lá embaixo. Ó, você tem que fechar essa janela aí, viu? Tá, eu peço. É, isso. E eu preciso pegar só o nosso... Ó, fecha a janela do seu quarto também. Fechar essa... Vou pegar uma sapatinha. Eu tô levando essa bolsa maior, ok? Que eu vou levar um dos exames. Então, eu preciso de uma bolsa maior. Pra levar. Só que eu não posso tá carregando essas bolsas. Meu, meu... Ai, meninas. Tá estranha essa câmera. Não tá com a cor real. É, então, meninas. Já tô aqui dentro do carro. A gente já tá saindo de casa. Tô na garagem ainda. É, como esses dias... A gente tá indo agora. Mas essa câmera tá com a cor estranha, gente. Tô ficando a branca. Não sei se vai ficar branca assim no vídeo. Enfim, a gente já tá indo. E é isso, pessoal. Então, vocês vão com a gente. Deixa eu tirar esse negócio daqui. A Carol já tá aqui, ó. Até a Carol tá pálida. Enfim. Deixa eu arrumar essa câmera. Fechando o portão, né, gente? Procurar. Gente, essa câmera tá muito estranha no celular. Tá muito estranha. Tempo, por favor. Leva a minha dor. Deixa o meu amor. Tudo o que é bem. Tá trânsito, gente. Você não usa evangelho, não? Olha essa. Arrumei o celular, gente. Olha aí o trânsito, pessoal. Tá assim, ó. Trânsito, trânsito. 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 Acho linda essa canção. Quando ele passou com a Carol... É... Dançou na igreja. Dançou? É que tá não. Apresentou. Tá um trânsito, gente. Achei que não ia estar. Já é nove horas. Oito, meu medo, que eu quero fazer meus passos O mal que eu não quero existir Acabo morrendo em meu ser Não vou me apegar, nada vai me segurar É a verdade que a vida que eu quero trilhar Muitos podem me acusar, não vou me importar Foi na cruz que a morte virou vida pra me libertar Trasto, gente, estamos vendo as... Música de abertura, é muito interessante Gente, acabou o trânsito Não sei o que tem acontecendo, que estava aquele trânsito Achei que tinha acontecido alguma coisa, mas não era Agora já estou aqui nessa outra avenida Tamo próximo ao shopping Ao shopping? Ao lugar que eu vou, enfim Não sei, você sabe, amor Olha as músicas que a Carol escuta Eu tenho que ficar escutando, entendeu? Não posso escutar algo Tem que ficar escutando Não, não é que não deixou Não, não é que não deixou Nós não fomos Não, vou te falar Não, eu não sei Meninas, acabando de chegar aqui Eu vou... Eu vou descer Lógico, eu não vou descer Pega minha bolsinha Eu estou tão feliz Para quem vai tirar sangue Fala a verdade Fazer minhas coisas que eu tenho que fazer Ai, calor Ó A minha amiga Fábia Estava lá rindo da irmã dela Que estaciona o carro muito apertadinho Eu também, tá? Eu estaciono assim, ó Apertadinho, apertadinho Apertadinho Eu sou dessas Fica brava, virada, giralha Ai, gente Então agora eu vou fazer o exame Depois eu vou dar um rolê Eu acho que eu já vou comprar um livro Que eu queria tanto comprar Mas não, nem no outro Eu te dei um Mas falta bem pouquinho Mas eu te dei um também Aquela aula eu já comecei a ler Mas não terminei Ai, gente Gente, eu não precisei fazer o exame de sangue Era para assinar as documentação, enfim Gente, nós estamos perdidas aqui no shopping Não sei onde é que nós estamos indo E agora? Vamos para onde? É... Peguei meus exames Estamos perdidas Estamos perdidas no shopping E olha no que deu Estamos perdidas no shopping E olha no que deu É verdade Quero ir no oftalmologista Mas estou perdida aqui dentro do shopping Enfim, meninas É... Fiz o que eu tinha que fazer Agora é só bater perna Hoje vai ter um encontro da Jessica Make No shopping SP Mart Aqui pertinho do estúdio E eu não sei se eu vá lá Dar um oi para ela A Carol está querendo ir para a praia Com a amiguinha dela Gente, eu nunca deixei Eu falei A Carol nunca saiu de casa sem mim É... Eu não sei se eu vou deixar ela ir, sabe? É aqui, ó É aqui É... Eu estou pensando Não que eu não confie na pessoa, né? Isso É porque a Carol é meio desastrada Quando ela vê o mar Ela vai entrando no mar, sabe? Sem noção assim, ó Ela acha que ela é... Não sei A nadadora Uma... Não sei o que você se sente, né? Eu acho que é aqui, ó Do outro lado Aqui é a Marisa Aqui, ó Perdido no shopping E... Não precisa O meu o quê? Não, não precisa Então, aí... É... É isso, gente Acho que hoje a gente vai comer alguma coisa por aqui mesmo Não A Carol hoje está toda... Toda assim assim Eu passei no oftalmologista É... Depois que eu passei assim Que eu vi assim Não, só deu uma clareza Assim no meu... Na minha vista Agora eu estou a ir almoçar com a Carol A Carol tem que fazer um exame Mas não deu para fazer hoje Deixa eu fazer semana que vem Enfim Aí depois eu graçou Comprei umas coxinhas aqui na aregaça Ó Estamos comendo E coca Com a Carol, né? Porque eu não vou tomar coca E açúcar de laranja Mas eu não posso tomar que tá Enfim Mas eu vou tomar só um pouquinho de coca Nossa, tá gostosa Essa coxinha é boa Vem para a regasca Oi, gente Estou voltando para casa Os olhos estão super irritados Passando pra caramba É... Eu consegui passar no oftalmologista Mas a Carol vai ter que voltar Mas ainda bem que eu consegui Porque eu estou com os olhos não abertos Aí eu vou levar no oftalmologista Ou... Uma ótica para fazer minha... Tem um lugar que eu sempre mando fazer meus óculos Entende? Porque aqui perto de casa Agora eu vou lá depois Para mandar fazer minha lente Né? Os meus óculos Enfim As towers Falou demais, gente Gente, já cheguei em casa Estou esperando a Carol vestir a roupa Porque ela está atrasada Já é 1h24 E vou levar ela na escola E está arrumando Muito com sua luz Está arrumando na avenida Aqui, sabe? Da minha casa Está sem farol Se ele é o que está acontecendo Está o trânsito danado Minha sobrancelha está uma mais grossa Que a outra É para isso É... Aí eu vou levar ela aqui Na escola E... É isso Aí quando eu chego Eu vou dar a limpar aqui em casa O Guru está comendo, gente Estou super cansada Não almocei Eu só comi umas coxinhas Lá no RH Como vocês viram E eu não sei se eu não consigo Fazer muita coisa hoje Porque eu estou... Socorro Eu precisava ir em um atacadão Comprar uns produtos de limpeza E tem um produto Que eu gosto de ir lá no banheiro Já faz a tempo que acabou E eu fico enrolando Para ir buscar E é que no atacadão Eu estou com preguiça Meus olhos estão super ardendo Eu não sei se é por causa da alergia Que eu passei maquiagem, né? Enfim Mas eu passei uma coisa pouca, né? Coisa pouca Mas enfim Mas é isso, meus amores Eu vou levar a Carol da escola E depois tem coisas para me fazer Gente dona de casa Engraçada Tem uma amiga minha que ela fala Ei, vida boa, hein amiga? Só em casa, né? Eu prefiro 10 mil vezes trabalhar fora De que ficar em casa Porque em casa todo dia Você tem coisa para fazer Você chega Almoço De noite é janta Aí de manhã café Arruma a casa Cuida de casa Enfim, lava a roupa E assim Tudo bem que você pode fazer Na hora que você quer Mas é serviço Então assim Eu acho engraçado Uma dona de casa Falar É, vidão ficar em casa Não é vidão não Ficar em casa E pior aquela Que trabalha E quando chega em casa Tem que fazer as coisas Sabe? Porque tem aqueles maridos folgados Que não faz nada Sabe pôr Nem a comida Sabe fazer nada Oi pessoal Acabei de chegar Vocês estão vendo Eu estou toda aqui Largada de cima da minha cama Estou muito cansada E como eu falei para vocês Eu consegui Passar em um oftalmologista Mas a Carol tinha que fazer um exame E ela estava com fome Enfim Eu vou ter que voltar de novo Para ela fazer esse exame Para poder dar o diagnóstico Porque aumentou o grau dela Enfim E eu consegui Eu tenho que usar Para perto Porque eu estou Um pouco De necessidade Aí eu vou Descansar um pouquinho aqui E depois eu vou levar Minha receita ali Para o rapaz fazer Porque eu sempre faço Aqui perto de casa mesmo E estou descansando aqui Meus amores Porque tem coisa para me fazer A minha casa Faz dias que eu não limpo Por causa da minha Elegia Sempre a elegia Enfim Mas é isso Eu lembro que eu falei Para vocês no início do vídeo Que a moça falou Que eu tinha que ir lá Fazer o exame Eu ia fazer o exame Mas não precisou Era só para assinar Uns documentos Não sei porquê Não entendi Enfim Mas Eu vou descansar um pouco Aqui gente Meu olho está super ardendo Vou descansar um pouco Aqui Para depois eu começar Na lida Dar uma organizada Aqui em casa Porque a coisa está feia Eu tenho roupa Para me passar Só que eu não vou passar Oi não Vou pôr sua roupa Para lavar Essas coisas Vou descansar um pouquinho Aqui Assistir o Geraldo Luiz Que eu gosto E depois eu vou Começar a rotina de casa Bando de casa Mas é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado De passar hoje Essa sexta-feira comigo Eu gravei o que deu Para me gravar Para vocês E é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Clica aqui no gostei Se inscreva no meu canal Para você ficar por dentro De tudo Porque aqui é assim É vida real Sabe É vida real E é isso Espero que vocês tenham gostado Tá bom Beijo E tchau E tchau 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 Tchau